Aqui em São Paulo, promotoria aponta irregularidades no Carnaval de Rua. Repórter Vitor Moraes. O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta terça-feira o ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo, Alexandre Youssef, a SP Tours e o presidente da empresa Oswaldo Arvati Júnior, e ainda a cervejaria Ambev, por irregularidades no contrato de patrocínio do Carnaval de Rua da capital paulista em 2020. O contrato de patrocínio foi assinado durante a gestão de Youssef, que também é um dos fundadores do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos maiores e mais concorridos aqui da cidade. A chefe de gabinete da Secretaria de Cultura na época, Carla Mingola, e os funcionários da SP Tours também foram denunciados pelo promotor Ricardo Manuel Castro. Os agentes públicos envolvidos são acusados de improbidade administrativa. Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo informou que está à disposição e vai prestar os esclarecimentos necessários. Já a cervejaria Ambev informou que não teve acesso a qualquer documento relacionado aos fatos descritos e desconhece qualquer ação judicial relacionada. A companhia alega ainda que participou e venceu a licitação para o Carnaval de São Paulo de forma regular dentro do compromisso com a legalidade. A apresentação da denúncia ainda depende da apreciação do juiz que vai decidir se os denunciados serão tornados réus ou não na investigação feita pelo MP aqui de São Paulo. O promotor Ricardo Manuel Castro afirma que a SP Tours subcontratou várias empresas para prestação de serviço, como limpeza de rua, locação de ambulância, fornecimento de equipamentos e banheiros químicos sem a devida licitação. A denúncia ali está ainda a mais de 40 serviços usados no Carnaval que não poderiam ter sido contratados sem licitação e totalizam mais de 30 milhões de reais em gastos feitos pela SP Tours durante o evento.